E eu não quis fugir e senti que tinha as condições, que estava preparado e sinto que estou preparado para essa responsabilidade. Para ganhar as eleições. Portanto, decidi dizer que sim ao convite de Luís Montenegro. Em relação ao resultado eleitoral e à campanha que aí vem, obviamente que conto com a nossa equipa, que é uma equipa muito boa, muito experiente, muito diversificada, tanto do ponto de vista regional como do ponto de vista do percurso cívico. Eu sou um exemplo disso, mas há outros. A ideia de que não se sabe aquilo que eu penso, quando aquilo que eu penso foi verbalizado e escrito sucessivamente nos últimos nove anos, quer dizer, é uma ideia um pouco tola. E deixa-me só também dizer mais uma coisa. É que os críticos, de facto, existem. Eu ouço os críticos, respeito os críticos e até entendo alguns deles. Mas deixa-me dizer uma coisa, Miguel. Não se pode dizer, ah, mas ele criticou o Luís Montenegro e agora aceitou o convite do Luís Montenegro. E ao mesmo tempo dizer, ah, ele já estava a apoiar o Luís Montenegro. Porque as pessoas estão a cair numa contradição sem perceber. E curiosamente, mesmo para terminar, há uma coisa que os críticos têm todos em comum. E eu acho que isso é um sinal. É que nenhum deles diz que nós vamos perder.